Então, item 4, processo 48.500.2366.2013.31. Reajuste tarifarinal de 2013 da Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, a vigorar a partir de 4 de julho de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Começo no item 2. A CELTINS interpôs pedido de reconciliação contra o resultado da sua revisão tarifária, que foi analisado pela SFF-CRE, cujo posicionamento constou da nota técnica 260, de 25 de 6. Esse recurso foi analisado na reunião passada, eu mesmo fui relator. Acho que foi acatado parcialmente e resultou em um financeiro pouco maior do que 5 milhões. Passo para o item 4. Por meio de carta, de 3 de 6 de 2013, CELTINS encaminhou a anel proposta de reajuste médio de 19,11%, ser aplicado às suas tarifas a partir de 4 de 7 de 2013. A procuradoria já se manifestou. Então, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, conforme cálculo que consta da nota técnica 267 da SRE, é de 11,09%. Percentual de IRT econômico de 15,18%, 12,41% desrespeito à parcela A, 2,77% e atualização da parcela B. A IRT econômica foi agregada, os componentes financeiros a serem recuperados no ano tarifário em questão, correspondente a 2,46%, daí resulta lá no 11,09%. A tabela tem a distribuição desse feito por grupo de consumo, alta tensão 12,96%, baixa tensão 10,45% em média. Aqui houve uma melhoria da qualidade da distribuidora no decorrer do último ano, o que significa que o componente Q do fator X seria negativo. O resultado disso é que o fator X, que antes era 1,26%, aí está lá na antepenúltima linha, ele cai para 0,79%. Por causa disso, a parcela B é atualizada em 5,52%, aí está o valor do GPM, e se caso a empresa não tivesse essa melhoria, essa atualização seria de 4,24%. Ou seja, a melhoria da qualidade acaba afetando o fator X, no caso, atualizando a parcela B num valor maior do que o que seria. Aí tem a tabela que mostra os principais componentes do reajuste da empresa, e eu vou tentar explicar todo o voto nessa tabela, para não ficar repetitiva a leitura de todo o texto. O contrário do que tem acontecido em casos anteriores, já em cargos setoriais, tem um item, ESS, na terceira linha, na segunda coluna da direita para a esquerda, 3,83%. A CELTINS é considerada uma distribuidora do Submercado Norte, e como o sistema Manaus-Macapá deveria estar totalmente interligado a partir de 1º de julho, ou seja, a partir de ontem, e não está totalmente interligado, diversas térmicas permanecem, permanecerão ligadas. Essas térmicas têm um custo bastante elevado, e o consumidor do Submercado Norte deixa de ter CCC para essas térmicas, agora ela passa a ser tudo pago pelo encargo do serviço do sistema por restrição elétrica. No caso específico, quem paga são os consumidores do Submercado Norte, enquanto a CCC era paga pelos consumidores do Submercado do Brasil inteiro. Esse valor é bastante elevado, e explica em grande parte o reajuste da empresa. E o seguinte item importante, a energia comprada, com efeito de 7,40%, explicado principalmente pelo aumento do montante de energia comprada de contratos bilaterais, e o próprio preço dos contratos bilaterais. Tem uma tabela mais adiante que explica melhor isso. No caso da Celtins, também teve um aumento não tão grande, mas o custo de transporte também aumentou, 1,15%. A explicação também tem no decorrer do voto a entrada em operação de algumas instalações de transmissão que afetaram de maneira razoável o reajuste da empresa. Passada B, como eu já disse, tem uma atualização só de 2,77%, não sei se só, mas comparado com todos esses outros números. Aí mais adiante, nos financeiros, aí lá embaixo tem um passivo rede básica, despacho 1730 de 2013, 1,43%. No ano passado se constatou que a empresa, a Celtins, tinha deixado de assinar um custo, os custos dela em relação à rede básica, e isso gerou um passivo de mais de 14 milhões, que está sendo recuperado agora em duas parcelas, conforme esse despacho aí, em 1730 de 2013. Eu, como relator do processo, tinha, em uma reunião com os representantes da empresa, tive a ideia de dividir esse passivo em três parcelas, mas constatei já no dia seguinte que já tinha tido uma decisão da diretoria que repartia esse passivo em duas parcelas. Portanto, não tinha mais como mudar isso, e além disso, eu achei que a divisão em duas parcelas já era bastante razoável. Os itens seguintes do voto, é uma explicação por escrito de tudo isso que eu já fiz, aí chama atenção apenas para essa tabela 3, que tem aí o mix de contrato da distribuidora, e aí na terceira linha, contrato de energia nova, com preço médio de 212,43 reais por megawatt-hora, e teve uma variação também grande de quantidade. Então, isso explica, em grande parte, o aumento. O PLD considerado, como disse, também elevado, 200 e... Eu vi lá no voto, 225,51 reais por megawatt-hora, também sem grande novidade em relação ao que estava no voto do Romeu, para o caderno atropólico. O item 13 é aquela explicação lá para o encargo de serviço de sistema, e o que eu disse sobre o sistema Manaus e o sistema Macapá. Os gráficos com a composição dos custos, com e sem encargo, e os efeitos da neutralidade para o consumidor, etc, etc. Financeiro que eu expliquei no item 21, relativo à nossa decisão da semana passada, que nós acatamos parcialmente um pedido de reconsideração contra a revisão tarifária, e isso gerou um passivo pouco mais de 5 milhões e 100 mil reais. Passo, então, lá para o dispositivo. Do exposto, porque conta do processo aí listado, voto para a emissão de resolução, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da CELTINS, a partir de 4 de julho, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,09%, 12,96 para os conectados em alta tensão, e 10,45 para aqueles em baixa tensão, decorrente do IRT médio de 17,64%, fixar a turda da tarifa de energia, estabelecer a receita anual referente às instalações de conexão, provar os valores da previsão anual de encargo de serviço de sistema em energia de reserva, homologar o valor a ser repassado em parcela única pela eletrobras da CELTINS, para a cobertura do saldo da CVA e da energia de encargo de serviço de sistema, só que esse encargo que é coberto pela CDE é só o de segurança energética, e não por restrição elétrica. É isso, né, Davi? Restrição elétrica já está lá na tarifa. Atualizar a tarifa de geração distribuída de algumas usinas objeto de desversicalização, que resulta em R$ 225,51 por megawatt-hora. É o voto. Em discussão. E aqui, até uma curiosidade, estava olhando aqui, o mix do custo da energia aqui, eletropaulo é R$ 133,51, aqui é R$ 133,42, quer dizer, praticamente igual, né, o mix de compra de energia, que tem um peso importante. Aqui, como diz o doutor Edivaldo, o IRT, na verdade, o IRT econômico, ele é um pouco maior do que o da eletropaulo, em função, em especial, do encargo de serviço de sistema, em função da condição lá do sistema nosso, como explicou o doutor Edivaldo. Tirando isso, ficaria muito próximo. Só que aqui, a empresa não tem aquela situação lá da tal bolha da revisão, né, portanto, não tem como atenuar o impacto do real reajuste tarifário. Então, aí, leva a esse efeito final, que até que foi bem atenuado, porque tinha um financeiro importante, né, do ano anterior, que foi retirado aqui, né, que aí trouxe para um patamar mais baixo, né, porque estava o econômico em 15,18%, que era bastante alto. Como você levantou essa curiosidade, esse problema lá do mix de compra, quase o mesmo, eu, na época da CPI das tarifas, com base em informações que me foram passadas pela SRE, eu fiz uma, participei de um evento fora do Brasil e fiz uma apresentação para explicar porque a tarifa de energia elétrica no Brasil era relativamente elevada. E lá fora eu expliquei que tinha uma CPI que estava rolando no país e o grande explicação, demanda da CPI, é que a tarifa era cara por causa do custo de energia comprada, aqueles contratos de parte relacionados, né. Eu peguei exatamente esses dois casos e mais a SEMAR, que tinha a tarifa elevada da CELTINS, também é muito maior do que a da Eletropaulo, para dizer que aquelas duas têm o mesmo mix de compra, naquela época já era assim, portanto o que explicava a tarifa não era o mix de compra. Aí eu já mostrei megawatt-hora por quilômetro quadrado, o número de consumidores por quilômetro quadrado, nas duas áreas. Então o custo de distribuição da CELTINS é muito maior, 10 vezes maior do que a Eletropaulo, e isso explica por que a tarifa da CELTINS é muito maior do que a Eletropaulo, porque jamais essas tarifas vão ser iguais. A maior coisa é SEMAR, etc. Aqui é um número, se for até bom você olhar lá o outro, para ver que os números são quase os mesmos. Agora uma curiosidade também, se a gente observar a composição da receita com tributos, aqui no caso da CELTINS, o custo da distribuição representa 33,2%, enquanto o custo da energia é 32,2%. Ou seja, quando a tarifa chegar na casa do consumidor da CELTINS, a cada R$ 100, R$ 33,00 é da distribuição da CELTINS, e 32% para a aquisição de energia. E já no caso, fazendo um paralelo com a Eletropaulo, é justamente o contrário. O custo da distribuição está em 18%, e a aquisição de energia 44%. Isso é o dobro. É isso, não é? Está aí para ter explicação, não é, Davi? É só querer olhar, não é? É isso, eu acho que isso que foi dito é muito importante, porque, realmente, como a CELTINS tem uma das tarifas mais alta, mas é característica da área de concessão. Realmente, aí é o modelo do setor elétrico, de longa data, ele coloca o equilíbrio econômico-financeiro na área de concessão. Então, não tem mais aquela equalização entre as diversas áreas de concessão. No passado, já teve isso, a tarifa era equalizada, era única para todo o país, hoje não mais. Então, realmente, aqui fica claro, comparando as duas, porque, claro, as duas concessões têm características, talvez, quase que nos extremos. Por isso que você tem os dois exemplos. É, é verdade. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu, pela homologação do IRT da Celtins, a partir de 4 de julho de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores, de 11,09%, sendo 12,96% para os conectados em alta tensão e 10,45% para os conectados em baixa tensão, decorrente do IRT médio 17,64%. fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia, estabelecer a receita anual referente às instalações de conexão, aprovar os valores da revisão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, homologar o valor a ser repassado pela Eletrobras da Celtins, da CVA, e encargos de serviço de sistema, e atualizar a tarifa de energia elétrica de geração distribuída, decorrente do processo de desverticalização da Celtins, relativo às geradoras Alvorada, Energia S.A., Isamu e Keda, Energia S.A., e Socibi Energia S.A., resultando do valor de R$ 225,51 por MWh, para aplicação a partir de 4 de junho de 2013. Próximo item.